Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Brazilian Dev, meu nome é Paulo Raoni e esse aqui é mais um vídeo da série JavaScript Avançado. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre callbacks, que são aquelas funções que recebem outras funções, que essas funções que são passadas para elas são executadas em algum momento oportuno ou depois de executar alguma rotina. Talvez não tenha ficado tão simples entender com essa explicação, por isso que a gente vai falar mais nesse vídeo. Mas antes da gente continuar, eu peço que você que não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe aquele like também e um comentário aí embaixo se você achar legal ou tiver alguma sugestão, beleza? Vamos lá então. Eu estou aqui no site MDN WebDocs, que é o que eu mais utilizo para poder fazer os meus vídeos, é onde eu pego referências, né? E aqui tem a definição do MDN WebDocs, que é uma função callback. Uma função callback é uma função passada a outra função como argumento, que é então invocado dentro da função externa, aquela que foi que eu passei como argumento, né? Para completar algum tipo de rotina ou ação, foi o que eu falei no início, né? E ele tem um exemplozinho aqui, tá? A gente vai fazer mais ou menos esse exemplo aqui, e a gente vai ver mais ou menos como é que funciona esse callback, né? Tá com um probleminha no site do Replet, então eu não vou utilizar ele, pelo menos por enquanto aqui, tá? Enquanto eu estava tentando gravar aqui, deu algum probleminha, eles estão tentando passar por algum problema aqui. Então a gente não tem problema, a gente pode utilizar o próprio DevTools. Eu vou abrir o DevTools aqui, dentro dessa página aqui, beleza? E a gente vai fazer aquela funçãozinha ali, né? Aqui no DevTools. Eu vou sumir da tela agora para vocês terem um pouco mais de atenção no que eu vou explicar, beleza? Beleza? Vamos lá então. Vamos criar então aquela funçãozinha, né? Que vai capturar um valor, na verdade, ele vai fazer um prompt na tela, e aí, de acordo com esse prompt, ele vai depois trazer o valor desse prompt com alguma outra string, né? Que no caso é uma saudação. Então vamos criar a nossa primeira função, que é a saudação. A gente vai criar aquele mesmo cara lá, só que de uma forma diferente, né? Vamos até olhar aqui, ele ali, como é que ele está, né? A gente vai criar aqui, greeting, no caso é saudação. Vou colocar aqui, saudação, igual a nome, né? Vou colocar, né? Um parênteses, nome. Após eu colocar sim, eu posso colocar sim, né? Vou colocar sim, nome, tá? E aqui, ó, no retorno, como é uma linha só, vou colocar alert, né? E colocar olá, mais, eu posso colocar utilizando template string, mas eu vou colocar esse mesmo, deixa assim. E colocar aqui, ó, nome, tá? O nome que foi passado para ali vai ser o nome que vai fazer o alert, tá? Aqui embaixo, ó, para poder dar um enter assim, eu estou utilizando o shift enter, tá? Se eu der enter direto, ele dá enter e acabou. Eu não posso mais mexer nesse código, beleza? Código em linha assim, é assim que a gente consegue codar. Vamos lá, é... A gente tem aqui const, vou criar uma nova função, né? Const, e vou colocar o nome process user input. Não, vou colocar processa entrada de usuário. Processa entrada usuário. Usuário, pronto, beleza. E aí, vou colocar aqui, ó, ele tá recebendo callback, então eu vou receber um callback também, que é o nome do cara que a gente tá tratando nesse vídeo, né? E agora sim, eu vou abrir chaves e fechar chaves lá embaixo. Por quê? Porque agora eu tô tratando com duas linhas, no caso, né? Então, eu preciso dessas chaves aqui. Colocar, ao invés de var, ele colocar const, nome, colocar aqui prompt, né? E esse promptzinho, ele vai aparecer uma caixinha, a gente vai digitar algum valor nela, ele vai capturar, e a gente vai poder utilizar ele. Colocar aqui, digite seu nome, tá? Colocar aqui, fechar, beleza, fechou. E aqui, por fim, a gente vai chamar a nossa callback, né? Então, callback, no caso, né, a gente vai passar o nosso nome também, porque a callback é esse cara aqui, ó, essa funçãozinha aqui, tá vendo? A gente vai passar ela aqui, tá? E aqui no final, depois que a gente capturar o nome da pessoa, no caso, meu nome, ele vai chamar essa função, né? Essa função maior vai chamar essa função aqui, tá? E vai executar esse alert aqui, ó, tá vendo? Então, é mais ou menos isso aqui que vai acontecer, né? Um callback faz isso aqui, mas, claro que em diversas outras situações que a gente ainda vai ver. Beleza, então a gente agora terminou essa segunda função, vou pular mais uma linha aqui, e agora vou colocar a chamada dela, né? Processa, entrada, copiar, né, pra não ter erro de digitação. Ctrl V aqui. E agora eu vou passar a função callback aqui, ó, saudação. Tá? Saudação. E aí a saudação que eu tô passando aqui, que é a função, né, função saudação, tô passando pra dentro dela aqui, ela é a nossa callback, que vai entrar aqui, tá? E, ó, depois de ele executar essa linha, ele vai chamar a callback, né, que é a chama de volta ou chama depois, né, callafter também, que é chamado, conhecido como callafter também, né? Que ela chama depois de alguma execução ou depois de um momento apropriado pra aquela função ser chamada, tá? Eu vou dar um enter aqui, ó, e o que que ele vai fazer pra gente? Ele vai trazer esse lindo e belo imprompt aqui, né, um design arrojado, e eu vou colocar aqui meu nome, Paulo Raoni, tá? E aí o que que ele vai fazer? Vai trazer Olá Paulo Raoni junto, né, porque eu não coloquei espaço aqui, vai trazer juntinho, né, eu não coloquei o espacinho aqui no final, ó, tá vendo? Mas tá beleza, tudo bem, deu pra entender, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos ver um outro exemplo, tá? Então agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma chamada agora de uma função, né, que vai acontecer depois de um evento do nosso browser, no caso, né? Então vou colocar aqui um callback, então uma função chamada callback, callback mesmo, tá? E vou dizer que ela é um... Colocar assim, né? E ela vai receber esse parâmetro, né, que é um Ezinho, tá? Só pra dizer qual foi o evento que aconteceu, né, ao ser clicado, que vai ser um evento de clique que a gente vai colocar. Então vou colocar alert, né, e vou colocar aqui, ó, aconteceu um evento, tá? E aí eu vou colocar o evento e.type, né, pra poder a gente dizer o type do evento, né? E aqui, ó, window.addEventListener, vou colocar esse listener dentro do window, tá? Vou colocar aqui, clique, né, e vou colocar o callback aqui. Olha que interessante. A gente já tá vendo já o callback em ação numa coisa que a gente utiliza muito, né, o EventListener, né? A gente utiliza bastante o EventListener, tá? Beleza. Vamos executar esse cara e agora vamos ver o que vai acontecer quando eu clicar, então, nesse... Em qualquer lugar da página aqui. Cliquei. Beleza, aqui, ó. Aconteceu um evento. Aí ele não coloquei o espaço também, colocou juntinho aqui. Clique, né? Esse aqui é mais um exemplo que a gente pode utilizar, né, o nosso callback, tá? Bom, vamos ver mais um exemplo aqui, então, né, que seria, no caso, uma função que vai somar, né, vai calcular de acordo com valores que eu passar, mas ela vai receber uma função que vai fazer esse cálculo. Vou colocar assim, ó, uma função const calcular que vai receber três valores. Vai receber um x, um y e um computar. E aí, ó, o que ele vai fazer, esse computar? Ele vai simplesmente retornar ao computar. Eita! Colocar x e y aqui. Essa função computar é a função que vai fazer algum tipo de cálculo, tá? Pode ser somar, pode ser subtrair, pode ser somar, multiplicar, enfim, pode ser qualquer coisa. Vou colocar aqui antes, então, ó. Essa função computar vai ser qualquer função que eu passe pra dentro dela aqui, porque isso aqui, na verdade, é apenas um parâmetro, né, uma variávelzinha que a nossa função recebe quando a gente passa algum valor. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma função que chama-se, é a de somar, né? Vou colocar somar aqui. E aí, eu vou colocar aqui, ó, x e y. É uma função somar que recebe dois números e soma eles dois. x mais y, tá? E aí, por fim, eu vou vir aqui embaixo, ó, e vou fazer o seguinte. Vou colocar uma variável, né? Vou colocar aqui, ó, resultado. E vou colocar calcular. Vai receber, vou colocar dois valores, 20 e 30, tá? E, por fim, vou colocar somar aqui, ó, tá? E colocar console.log resultado, tá? E o que acontece, né? Esse cara aqui, somar, né? Eu vou passar ele pra cá, nessa linha aqui, tá vendo? Eu tô chamando calcular, tô passando x, que é 20, o y, que é 30, e o somar, que é o meu computar, né? É uma função callback, né? Não precisa, necessariamente, ter o nome callback, né? Então, você pode colocar qualquer nome, tá? Você vai... O callback, né, é um conceito, né, que existe na linguagem, mas não necessariamente você tem que utilizar o nome callback, beleza? Então, vamos executar, ó. A gente vai ver o resultado, que é 50, né? 20 mais 30, 50, tá? Por fim, a gente pode ver também que existem callbacks em todos os lugares que você possa imaginar na linguagem. Por exemplo, as funções de alta ordem, né? Que são nada menos que funções que operam sobre outras funções, né? Seja recebendo valores, no caso, uma função como valor, como argumento, ou devolvendo como um retorno de uma função. A gente tem que entender que no JavaScript, as funções, elas são valores, né? São tratadas como valores, como cidadãos de primeira classe, né? Então, exemplo de funções de alta ordem, pra você que talvez esteja perdido. Map, filter, reduce, né? São funções de alta ordem. Funções que recebem uma outra função pra ser executada como callback. Vamos ver um exemplo, ó. Const... Vou limpar o console aqui, ó. Clear. Beleza. Const... Ar, né? Um array. Colocar aqui um array de 1, 2, 3, tá? E um array pequenininho, né? E aqui, ó, posso colocar const new ar, né? Como é o meu novo array. Vou colocar ar.map e vou mapear pra cada x, né? Pra cada elemento x do meu array. Vou colocar x mais x. Ou seja, vai ser ele mais ele, né? E aí, vou colocar aqui, ó. Console.log new ar. E a gente vai ver o resultado final, né? Que vai ser o número mais ele. Então, 1 mais 1 é 2. 2 mais 2, 4. E 3 mais 3, 6. Beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham entendido, né? O que é um callback, pra que serve. Se esse vídeo for útil pra você, peço que você deixe um like, que me ajuda demais a levar esse conteúdo pra outras pessoas, beleza? Se inscreve no canal. A gente tá chegando a mil inscritos. Provavelmente, se você tá assistindo esse vídeo aí, daqui a 2, 3 semanas, pode ser que já tenha ultrapassado os mil. Eu agradeço demais a comunidade. Peço que você compartilhe com outras pessoas, pra gente alcançar mais pessoas e ter mais engajamento também no canal, beleza? Eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo. E é isso, pessoal. Eu vejo vocês na próxima aqui. Valeu. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal.